olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo que vai estar no canal do mãos de tesoura olha só que lugar lindo nós estamos na cidade de ilha bela é uma cidade maravilhosa aqui está o nosso modelo thiago ele já foi modelo da foi duas vezes já foi modelo duas vezes eu vou trabalhar um degradê a máquina 2 depois eu vou disfarçar deixar embaixo mais ou menos máquina 1 na parte superior eu vou trabalhar todo na tesoura e vou fazer um risco você quer que faça um risco é isso aí ele quer um risco tá bom vou começar o primeiro ponto geralmente eu trabalho com a matemática do corte o primeiro ponto é na nuca segundo ponto lado esquerdo terceiro lado direito quarto na parte superior o quinto lado esquerdo na parte superior sexto lado direito da parte superior depois sétimo ponto fazendo a conexão da parte inferior com a parte superior oitava também a conexão da parte inferior com a superior e depois o nono é mais ou menos no topo fazendo essa conexão com a parte superior com inferior tá bom eu vou começar com a numeração 2 número 2 vamos lá Thiago baixa bem um pouquinho só assim já vou elevando a máquina sem deixar a marca geralmente apoia o dedo estou apoiando o dedo para apoiar o pente da máquina está calor mas é bom trabalhar assim no ar livre levanta um pouquinho só estamos aqui estamos na cidade de ilha bela em frente à academia academia modela depois o câmera vai filmar aí academia para vocês verem que academia top que tem aqui na nossa cidade vou virar um pouquinho é um corte muito rápido e prático para fazer na parte superior já estou no terceiro ponto o ponto aqui nosso modelo é muito sossegado nosso modelo olha só ele fica quieto não se mexe vou repassar todos os pontos primeiro segundo e terceiro dá uma repassada número 2 agora eu vou passar o pente 1 só na lateral o primeiro ponto é a nuca primeiro ponto segundo ponto lado esquerdo terceiro ponto agora terceiro ponto lado direito nosso câmera está pegando todos os detalhes aí para vocês não perder nenhum flash pronto agora eu vou trabalhar com a na parte superior com a tesoura vou limpar o meu cliente e aí daqui é só pular na praia ali já aproxima as ondas do mar isso aí pessoal agora eu vou trabalhar com a parte superior na tesoura e aí olha lá olha lá pode olhar para a câmera estou no quarto ponto com o dedo em minha reta sempre o dedo na horizontal olha lá olha lá baixa um pouquinho só a cabeça olha só a cabeça isso aí olha só a cabeça vai um pouquinho mais para trás vai baixar a cabeça assim estou no quarto ponto vou pentear o cabelo para frente vou pegar o quinto ponto do lado direito fazendo uma curva e agora o sexto ponto lado esquerdo o sexto ponto vou pentear todo o cabelo dele para frente e vou trabalhar o sétimo ponto fazendo a conexão da parte inferior com a superior o oitavo ponto fazendo essa conexão também não pode deixar sem fazer uma conexão com a superior tem que trabalhar com todas por igual olha só olha só aguardei fica retinho assim agora vou trabalhar o nono fica mais ou menos nesse topo vou fazer essa conexão parece que ele está com sono que é o nono ponto a forma já está feita a forma agora vou trabalhar os efeitos na parte inferior e a superior desse corte tá bom vamos lá eu vou pegar a tesoura desfiadeira para eu tirar essa marca ó a tesoura desfiadeira serve para tirar essa marca que fica no cabelo olha só olha só tá vendo essa marca tá vendo essa marca onde eu vou tirar essa tesoura desfiadeira pode observar ó vai sumir essa marca olha só como ela vai sumindo aos poucos ela vai desaparecer pronto do outro lado aqui olha a diferença desse lado e o lado esquerdo a diferença desse lado e esse lado esquerdo aí eu vou tirar essa marca essa tesoura viu que interessante olha só vou tirando toda a marcação a continuação da marca vou tirar já vai criando esse corte aí disfarçado sem marca nenhuma vou tirar um pouco mais do lado esquerdo essa marquinha essa tesoura é muito boa como se diz os barbeiros uma mão na roda agora vou dar uma olhada na parte superior acabamento antes de fazer o acabamento eu vou trabalhar a franja esta franja eu faço assim vamos lá vou pentear ela para frente levanto um pouquinho mais a cabeça vou pentear ela para frente vou pinçar ela dedo polegar dedo indicador vou pinçar e vou cortar na vertical vertical eu corto mais uma pinça vertical mais uma pinça eu posso fazer a pinça assim ou assim com os dois dedos vendo do outro lado tira aqui da boquinha uma pinça na vertical cortou duas formas de você fazer a pinça pode ser assim ou pode ser assim está vendo lá mais uma mais uma criei um tupete viu usando as pinças para fazer o corte agora vou fazer o acabamento vou fazer o pezinho ó vou fazer esse acabamento eu vou fazer um pezinho mais de bico vamos descer o outro lado vou fazer um pezinho de bico entendeu eu vou fazer um risco que ele quer freestyler a própria tesoura e aqui fazer a continuação desse risco agora eu vou trabalhar na tesoura nessa frente fica mais retinho assim ó senta mais pra trás isso assim peraí pessoal agora eu vou usar a máquina e depois eu vou finalizar esse risco com a navalha vamos ver como vai ficar muito interessante assim e aí se você quiser virar mesmo do lado Vamos lá. Fica mais retinho, mais um pé assim, vira a cabecinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica mais retinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.